Também é que está cumprindo um certo reglamento que tem vigente para a marina de la mão. Que pode usar um certo ferro para fazer ferro de dano para o rio, para piscar, para uma situação boa de água. Então, não pode trazer um certo ferro para fazer dano. É um palo. É um tipo de qualidade de palo duradouro. Então, qualquer palo que compre um estabelecimento de hardware na Bonaire, que compre um palo e não vai construir o África. Mas é um palo que tem que pultrir, que tem que ganhar. Então, esse tipo de informação é essencial para informarmos, mas é um experto que nos revelamos aqui. Mostra-nos que não, se o que é assim, eu tenho que ser bom. Não tem que pensar no holandês, em espanhol também é barato de sair de carro. Então, nós não temos essa emissão falta. Mas é um problema que nós temos que manter o água. É uma situação deplorável. E se tem que ficar, se você conta, 20 anos passando. Quando nós temos essa emissão, agora, 20 anos, nós temos que ser bom para dar o água de uma maneira como nós temos que, ok, nós temos um água duradouro para o próximo 20 anos. Então, isso vai custar bastante sem. Logicamente. Está bem mais falto, não? Para que ela se incumple, agora que nós temos que fazer uma oferta, nós pedimos de diferentes companhias. Nós temos uma companhia de renombrar, com a fama, com a construção diferente. Só tem uma oferta na Bonneiro, que tem tanta experiência e conhecimento. Não sei se, mas ela dá uma quotation, agora que está cerca de RNO. Então, nós temos que ir aqui, nós vamos tomar água, nós vamos tomar água, nós vamos pedir para trás e construir o água. Eu tenho medo, eu tenho medo, porque nós vamos, por exemplo, tomar uma coisa mais barata. Então, aqui o rato, nós temos mais um dólar cabelo. Aqui, por 5 anos, nós temos que voltar para o caminho de cruz, para pedir, para restaurar, para manter, para manter, etc. O caminho com a hora aqui, dor em uma mesa falta. Mas isso é bom. Quando eles saem essa roupa, não sei. O que a companhia aqui, está pedindo, está roupa. Mas nós estamos seguros, quando nós temos um custo duradouro, alguma maneira de qualidade máximo, o mais melhor que possível. Então, a parte, nós temos muito ênfase, sobre isso, mas temos que esperar, que se não, com o depoimento de RNO, para nós vermos, se a gente tem uma possibilidade, se é necessário, nós temos que buscar, um fundo, outro caminho, nós vamos buscar um fundo, mas nós não queremos, uma companhia vai trazer, um Kiko Kuta. É verdade? Uma coisa maneira de estar, como é? Nós estamos cansados, que o piscador não tenha Kiko Kuta. Diz para o outro piscador, ai, tu não é, você vai ficar contento. Não. Inacceptável. Se bem, o piscador não é só bom, é necessário de novo, bom construir, e duradouro. Isso é uma exigência, não é? O governo tem certa responsabilidade, tem que cumprir com ele. para a minha realidade, é caseira does sometimes north, tenho que ser fechada, sem ter Maya, a minha área para ser fechada, porque isso é um pará. Tem que passar agora, Roberto Conceiro, Lá é oslante da parte, Cardenas da vibração deculus. Alô eu volto.